No Meio da Conta No Meio da Conta Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem dois corações E uma história Dois corações Chegou E aí